Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze, aquele projeto no qual a gente analisa os principais ativos do mundo, os ativos mais líquidos, e fazemos algumas operações aí dentro da estratégia do Sniper. Hoje, segunda-feira, dia 22 de março, começando mais uma semaninha aí. Vamos ver como é que começou a semana e o que a gente pode esperar aí para os próximos dias. Começando, como sempre, aqui pelo nosso índice dólar. A gente vê que o índice começou subindo um pouquinho hoje, o dólar contra uma cesta de moedas. Terminou o dia mais pressionado, então ainda sem força. A gente está meio que numa área de tomada de decisão, já falei algumas vezes disso aqui. O dólar chegou a tocar aqui em cima, mostrando uma certa força compradora no gráfico diário. Lembrando aqui que nós estamos no gráfico diário, cada barrinha dessa aqui representa um dia. Mas olha como é que ele já está meio lateralizado há alguns dias. A priori é talvez uma volta de uma tendência de alta do dólar, a gente vê fundos ascendentes. Mas ele está com dificuldade de superar essa resistência. Hoje a gente vê que ele conseguiu, mais uma vez, ele não conseguiu superá-la. que é um nível que foi aqui, um suporte forte aqui atrás e, portanto, se tornou uma resistência. Esse apitinho aí é o meu ar-condicionado aqui que deu uma esfriada. Então, seguindo, aí a gente pode olhar o euro, que é um pouco invertido desse índice, porque aquela cesta de moedas ali leva muito euro em consideração, tem um peso grande. E a gente vê aqui o contrário, que o euro, depois de ter subido bastante, desde março do ano passado, basicamente, em relação ao dólar, ele fazendo essa retração. Mas olha, vindo buscar esse nível aqui que é importante, que atrás foi lá a resistência do euro, ele passou por baixo dela, mas agora ela está meio que funcionando como resistência de novo. Esse meio suporte, meio resistência, aqui está funcionando as duas coisas, porque o preço está perto dela. Lembrando que o euro é uma moeda que nós estamos operando, nós estamos com uma posição aberta, nós estamos vendidos no euro aí, está aqui o gráfico, a gente vendeu aqui. Ele chegou positivo, subiu, desceu e hoje subiu de novo. E está aí nessa tomada de decisão, está muito difícil de falar qualquer coisa. Vamos deixar a operação aberta, essa linha azul aqui representa o nosso stop. E a gente olhando no semanal, a gente gosta de olhar no semanal também, ainda nessa indecisão, ainda está abaixo da média de 20, o que para nós mostra meio que os vendedores dominando um pouco esse preço, mas ainda muito próximo desse centro, desse canal aqui, dessa média, então ainda indecisão. Olha só, se você for ver, estica, lateraliza, estica, voltou aqui. No semanal, dependendo de como for, poderia ser até uma compra, né? Nós estamos vendidos, mas no semanal poderia ser até uma compra se ele conseguir superar essas máximas das duas semanas anteriores aí. Aí ele pegaria o nosso stop, obviamente, e faria uma nova máxima aqui, acima da média de 20. Ainda demoraria para o sniper poder entrar, porque para o sniper poder entrar comprado, ele tem que tocar aqui em cima primeiro. Ou seja, vai demorar ter uma possibilidade de a gente entrar comprado no euro se ele não continuar caindo aí, tá? Porque a gente quer ver uma tendência. O sniper é um seguidor de tendência, né? Um trend follower. E o mercado embolou muito. Se você não está acompanhando, a gente veio, desde o ano passado, assim, pegou, surfou várias ondas interessantes, subimos o capital da nossa conta aqui de 2 mil dólares para 2 mil, chegou até 2.700 dólares, tá? E agora o mercado está meio confuso em diversos ativos. Próximo ativo aí, dólar e ien. Dólar e ien está ainda na mesma coisa lá. Ele esticou muito também. Nós também ganhamos uma graninha boa aqui, pegando praticamente esse movimento inteiro aqui no grafo diário, tá? E aí ele chegou aqui, esticou, a gente realizou o nosso lucro e estamos aguardando. E o preço chega perto da média, ou a média chega perto do preço para talvez entrar comprado de novo, ver como é que vai ser a reação depois desse período de consolidação aí, tá? No semanal a gente vê ele bem esticado também, num nível importante no semanal aí, né? Que ele ficou um bom tempo caindo aqui o dólar frente a alguém para depois subir. Então, está meio nessa aí. Falando um pouquinho de fundamentos, né? Deixa eu até tirar o gráfico aqui. Vinha muito forte aquela história de dólar fraco por causa dos estímulos nos Estados Unidos, etc, 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 né? Foi o tema muito falado aí no final do ano passado. E o que tem mudado um pouco isso é a perspectiva de talvez a gente ter inflação nos Estados Unidos, que o Banco Central Americano já falou que vai deixar rolar uma inflação para cima dos 2%, o que faria com que o mercado espere uma eventual alta da taxa de juros lá nos Estados Unidos, que eventualmente também tende a fortalecer o dólar, né? Então, nós temos meio que forças antagônicas aí no dólar. Temos o que poderia ser uma força de fraqueza, uma força de fraqueza, né? Que seria uma força contra o dólar, seria essa questão da expansão monetária lá, muito forte, o Banco Central está imprimindo, chegando cheque na casa da galera, né? Então, isso é inflação na veia, é inflar a base monetária, mas tem um positivo contra o dólar aí que os Estados Unidos devem crescer muito esse ano, um dos países que mais vai crescer, vai concorrer com a China, vai ter crescimento chinês provavelmente nos próximos dois trimestres. É o país que está vacinando mais, tem ele na frente aí talvez Israel, Reino Unido também está muito bem, mas a economia dos Estados Unidos, né? Que é gigantesca, vai fazer muita diferença esse processo de vacinação lá. Em contraste com a Europa, que está ficando um pouco para trás aí, um pouco a desejar, né? Então, isso é positivo para o dólar também. Tem a questão da eventual inflação aí, o mercado já pensando no Fed talvez subir a taxa de juros antes do que está falando que vai subir, isso tudo seria positivo para o dólar, tá? Então, vamos ter que esperar, vamos ter que esperar para ver uma tendência do dólar aí, vou voltar no índice dólar aí, vamos ter que esperar para voltar, tem uma tendência clara. No semanal, a gente vê, por exemplo, nesse índice aqui, ainda é tendência de baixa, mas ele está muito perto da média aqui, talvez querendo inverter, né? Se a gente olhar no mensal, ainda é tendência de baixa, mas olha só, ele pode vir e voltar aqui para continuar caindo, tá? Então, é... Então, é o nível sem tendência mesmo. Desculpa. Próximo ativo, Eurien, Eurien, também ganhamos uma bela graninha aqui, surfando, depois ele, nós deixamos um pedacinho aberto, fechamos semana passada também, o outro micro lote que tinha, essa semana ele abriu com um gap de baixa aí, mas recuperou forte, se a gente olhar no gráfico de linha, vai ficar mais interessante para a gente ver, ainda numa tendência de alta aí, possível Eurien, né? Hoje ele fechou, subindo 0,22 aí, mas é interessante a gente olhar no semanal, né? No semanal ele é ainda esticado, tem um ponto de confluência muito interessante que ele chegou, olha só, são trendlines que vêm de muito tempo, e ele está bem nessa encruzilhada, né? Ele tinha rompido para baixo, essa linha de tendência de alta veio, retestou pelo outro lado, e pode ser que ele só toque aqui para voltar a cair, aí vai ter um belo espaço para ele cair, tá? Nesse caso ele estaria respeitando essa linha de tendência de baixa aqui, né? Então, também é interessante a gente ver o Yen aí, né? Nessa história toda, o Euro Yen e o Dólar Yen, e aí, qual que vai ser a do Yen? vai perder força nos próximos semanas e meses, né? Como essa moeda aqui é muito usada para funding, sempre foi, né? Uma moeda muito usada para funding, que a gente fala que as pessoas vendem o Yen para comprar outras moedas para ganhar na diferencial de juros, né? Sempre foi muito usado para isso. Mas ela costuma ser muito comprada nos momentos de estresse, de medo, né? Então, se vier algum pânico aí no mercado, está no nível técnico importante para o Yen se valorizar, para ter uma reversão à média aí, depois dele ter sofrido tanto nas últimas semanas aí, tá? E meses, olha só, a gente vê que o Yen vem perdendo força aí, ó. Perdeu 13% em relação ao Euro desde de maio de 2020, tá? O mensal está bem claro. Eu vou até tirar a borda aqui, ó, e a gente vê, para a gente ver no mensal o Euro, o Euro Yen, como que está interessante esse price action, né? Muito interessante mesmo, tá? Vejamos o que acontece. É momento, assim, é momento de esperar, né? Quando fica muito tomado de decisão, vamos esperar, tem uma tendência clara para a gente poder surfar e ganhar dinheiro. É agora que é a hora de ser Sniper. Não ficar querendo abrir operação só por abrir o tempo inteiro. Ah, tem que ter a operação aberta. Não, tranquilidade, tá? Vamos lá, dólar australiano, Mano, olhando no semanal aqui, vamos voltar ao nosso canal de Keltner aqui. Também está lateralizado por algumas semanas já aí no semanal, o dólar australiano. Dificuldade de ganhar força, o Banco Central da Austrália não quer que o dólar australiano se valorize, já falei disso algumas vezes. Nós estamos comprados, tá? Na nossa transparência lá, nós temos duas operações no dólar australiano, tem uma que a gente abriu há um bom tempo e estamos aqui, estamos com algum lucro, tá? E também abrimos aqui, semana passada e foi contra a gente, está no prejuízo. Mas é legal olhar no agregado, no agregado nós estamos perdendo aí 6 dólares, pouca coisa, né? Em relação ao tamanho todo da conta. Mas também está bem de lado, olha só, ele fica perto da média de 20 aqui. Também abriu com um gap de baixa essa semana, o dólar australiano, de ontem para hoje, e recuperou. Olha aqui, olha o gap aqui. Olha o gap aí, gente. Deixa eu pôr o gap aqui. Ele abriu com esse gap e hoje ao longo do dia ele fechou esse gap. Mas ao mesmo tempo, no de 4 horas, ele não conseguiu romper a média de 20. Está lá na média de 20. Não conseguiu romper, mas ao mesmo tempo, a última esticada que ele deu e tocou foi na borda de cima, mostrando força dos compradores. Então, está também bem indeciso, de certa forma. O último toque na borda no diário também foi em cima, mas ele continua abaixo da média de 20 no diário. E a média, olha só, praticamente reta, bem flat. Então, é esperar, esperar para ver o que vai acontecer. as duas pontas das bordas apontando para o centro, indicando uma diminuição da volatilidade. Talvez ele consolide aí mais alguns dias para daqui a pouco dar uma porradinha aí para algum lado. E seguimos aqui com a nossa posição. Temos o nosso stop aqui, um stop relativamente próximo aqui e outro stop aqui embaixo. Vamos deixar rolar. Não está falando, nossa, que posição linda. é só ganhar com ela, mas estamos já posicionados e vamos deixar aí para ver o que o mercado tem para nós. Próximo ativo, petróleo. Petróleo na semana passada sofreu bem na quinta-feira, que é o 7%, a gente já falou disso. Na sexta-feira ele se recuperou, mas sem chance de a gente querer entrar nele agora. Depois de uma vela vermelha dessa aqui, tem que esperar para ver o que o mercado vai fazer. No semanal, a gente vê que ele ainda vai estar um pouco esticado, para cima, digamos assim, mas também não está bonito para entrar comprado ainda não. Ele encontrou dificuldade hoje para se recuperar. Também bem esquisitinho, não é um presection limpo. Olha aqui a diferença dele vir limpinho aqui e a gente surfar uma onda. E isso aqui que ele está fazendo agora. É lógico que depois que passa, é muito mais fácil você ver como foi limpinho, entre aspas, ao decorrer disso aqui. A gente pegou esse processo praticamente todo aqui no Sniper, foi acompanhando essa alta do petróleo. Tomou até os stops, ganhou dinheiro, mas a gente foi acompanhando assim, foi mostrando a evolução nos gráficos, nos vídeos que eu quero dizer. E não teve nenhum momento que foi assim tão complicado. Pode ser um momento que vai, ele vir aqui para poder voltar a subir igual aqui, pode. Mas olha só, era muito mais interessante esperar ele trocar aqui, voltar para poder comprar. e é isso que a gente vai fazer no petróleo, ficar de fora agora. Tá bom? Ouro. Ouro nós estamos vendidos também. Vamos lá. É a última posição que a gente tem aberta aqui. Nem estamos ganhando dinheiro ainda. Está bem próximo da nossa entrada. Está bem próximo da nossa entrada. Já falei algumas vezes da correlação do ouro com a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, que deu uma esfriadinha hoje. É algo que está todo mundo de olho. Essa taxa aqui tem subido muito. O que se diz é justamente por causa dessa percepção de uma eventual inflação lá nos Estados Unidos, se vai ter uma inflação de 2%, ninguém quer ficar na mão com o título público que vai pagar 1,6 anualizado. Você vai perder dinheiro. Isso é taxa. Se a inflação for realmente 2% ao longo de 10 anos, vamos falar assim, não que o Banco Central fale que vai ser assim ao longo de 10 anos, mas se isso acontecer, isso aqui é taxa de juros negativa. Taxa de juros real negativa, que é o nominal, que é esse 1,7 aí, menos a inflação, você tem a taxa de juros real. Então, nós estamos falando em taxa de juros real negativa. Certo? Então, por isso que está abrindo essa taxa, por isso que ela está subindo, por causa dessa percepção de inflação, mas parece que está chegando no equilíbrio. Eu tinha até feito essa caixinha aqui falando que eu achava que ele não ia passar muito de 1,7, mas já foi embora, já vou até deletar essa caixinha aqui que perdeu o sentido. A gente já tem que começar a olhar essa taxa aqui no mensal. Olha como é que ela subiu forte. Mas isso tudo, eu estou falando por quê? Para falar do ouro. Vamos voltar lá no ouro. Que é um ativo que a gente acompanha. No mensal já está até bem interessante. E preocupante para a gente que está vendido. Olha só como é que ele foi, esticou. Esse que é outro também desde quando começou o Sniper falando olha, está muito esticado já no mensal, está muito esticado no mensal. Parece que talvez o ouro encontrou, pode ter encontrado um suportezinho aí no mensal. Olha que bonito que está no mensal. se fosse uma estratégia mensal do Sniper aí, tocou lá em cima depois de ficar para caramba, voltou aqui. O que que isso faz? Faz o trader do varejo, o pequeno que entrou na empolgação do ouro sofreu, tomou, possivelmente vendeu, ficou insatisfeito, tomou stop, se a gente olhar no semanal aqui. Sofreu, está sofrendo lá desde agosto de 2020, quem entrou, está sofrendo e talvez tenha uma reversão aí, tecnicamente. Também é difícil porque ele pode no mensal a gente fala que bonito, mas no semanal ele pode só estar vindo buscar aqui para depois continuar caindo. Está bem difícil também, não está limpinho, mas no mensal ele dá um alento para quem está comprado e no diário para o Sniper é venda, olha só, invertido daquilo que a gente viu do petróleo, ele veio, tocou aqui, voltou aqui, é venda. Nós estamos vendidos, não estamos com posição muito grande porque também não é muita convicção porque ele já, como eu estou mostrando, ele já esticou no semanal, olha só, já está meio que fez essas velinhas verdes aí no semanal, está muito longe da média de 20, mas no diário ainda é venda, então vamos manter nossa posição dependendo, se ele perder essa mínima de hoje, por exemplo, dá até para aumentar um pouquinho essa posição, tá, está aí uma perda, então é isso, as posições que nós temos nesse momento, menos 15 dólares aí, sob controle, fechamos bastante coisa, colocamos bastante lucro no bolso, estamos com risco bem controlado, todas aqui tem risco, não tem nenhuma que está com stop no 0x0, então nós estamos gastando nosso orçamento de risco aí, mas o mercado, como eu falei, ele está quase tordesatista, a gente está vendo estão em umas fases de indecisão, próximo ativo aí, seguindo Bitcoin, ou Bitcoin, como a gente fala aqui no Brasil, a gente vê aí que hoje ele sofreu, sofrendo aí, caindo praticamente 5%, 4.8%, dando talvez uma oportunidade de compra para quem acredita nessa estratégia do Sniper, eu acho que também não está tão bonito, não está tão limpo, não é igual comprar aqui, porque ele já está voltando no nível anterior, mas como o Bitcoin está muito aquecido, eu ainda vejo como uma coisa positiva, o Sniper não vai entrar porque não tem margem na conta para isso, no semanal ainda também está bastante esticado, o Bitcoin talvez ele possa ser até saudável esperar uma correção mais forte nele para poder entrar comprado, vamos seguir para não gastar muito tempo, Bolsa Americana, Bolsa Americana é um que a gente falou na semana passada, eu falei, talvez no domingo eu abra uma operação, esse estava mais ou menos interessante para comprar porque ele tinha caído, veio, caiu aqui, subiu um pouquinho, voltou na média de 20 e deu mais ou menos uma entradinha na média de 20 e tem esse suporte que a gente tinha desenhado e ele respeitou claramente o suporte, hoje fechou com uma alta fechando o dia com uma alta de 1% praticamente, o S&P 500, até bonitinho, mas não justifica para a gente entrar comprado, eu acredito, por quê? Especialmente porque ele já tem um tempo que ele não toca aqui na borda superior, olha só, ele está com uma amplitude muito grande aqui, ele está complicado de entrar no S&P e ele já fugiu um pouco da nossa média de 20 aqui, tem até um espaço interessante para subir aí, uns 2,6%, mas como o mercado está bem confuso, eu estou achando melhor ficar de fora no S&P 500, hoje, por exemplo, o Nasdaq chegou a subir mais de 2% também, querendo recuperar aí que é a Bolsa de Tecnologia, mas é outra que é muito influenciada pela taxa de 10 anos lá. No semanal está segurando, no diário aqui, ela fez uma recuperação interessante, para ser sincero, já estou até repensando aqui, pensando em talvez entrar no S&P, vamos ver, se a gente conseguir entrar com um risco pequeno, que seria, vamos pensar aqui no 38,74, 38,74, arriscando 1,3%, 1,3% da conta. É, eu acho que faz sentido, né, colocar, vamos entrar comprado no S&P, no sentido de que ele veio perto da média de 20, respeitou, também não é uma trade linda, por isso que a gente vai arriscar pouco por cento da conta, tá, mas eu acho que está fazendo sentido sim, eu acho que ele não vai aceitar instantânea não, vamos, vamos entrar comprado, tá, daqui a pouco ele reabre o mercado, vamos colocar o nosso stop aqui, isso aí, entramos no S&P, tá, próxima bolsa alemã, bolsa alemã já está mais esticadinha, aí já não está tão bonito, né, vamos deixar rolar, não vou falar muito da bolsa alemã, que a gente já falou, já gastou tempo, é deixar rolar também no nível aí de indecisão, subiu forte, né, não tem muito o que falar não. Bolsa brasileira, essa aí também voltou para cima da média de 20, hoje segurou, só que, pô, a gente vai entrar no S&P, ela é mais difícil de entrar, porque olha a diferença, vamos comparar, S&P 500, já alguns dias para cima do semanal, né, ele veio, foi só um, uma realização para talvez ter um novo impulso, já a bolsa brasileira, ela está vindo de baixo, né, não está, não está tão bonita assim, né, a última vez que ela tocou em algum lugar foi na borda inferior, o S&P, é, o S&P também, né, para ser sincero, essa ordem do S&P aqui, a gente tinha, ela não, ela não está correta não, eu vou tirar essa ordem aqui, porque ela não está dentro da estratégia, tá, a gente pode querer, tal, mas a última vez que ele tocou na borda foi aqui embaixo, eu acho que ele pode subir, pode, mas vamos respeitar a nossa estratégia, né, e a mesma coisa de Ibovespa, vamos ficar fora, eu sou positivo, na minha conta pessoal, sou investidor em um bolso brasileiro, para longo prazo eu vejo, mas dentro da estratégia do S&P não tem nada a ver não, tem que deixar rolar, está meio que na indecisão também, muito perto da média de 20, né, e, por fim aqui, dólar real, hoje o dólar tentou ganhar uma força, uma coisa que aconteceu esse ano de semana foi a lira turca tomou uma porrada gigantesca, deixa eu colocar aqui para você ver, porque o presidente lá destituiu durante o final de semana o presidente do Banco Central turco, olha só, fechou o dia subindo, caindo, quase 10%, chegou a cair quase 20% a lira turca, caiu 16%, vem sofrendo muito a lira turca, vou colocar o contrário aqui, olha, vou colocar assim, olha, lira turca frente ao dólar, tentou por algumas semanas dar uma reaçãozinha aí, mas ela está conseguindo ser pior do que o real, por que eu estou falando da lira turca? Muita gente fala que eventos como esse, que em uma moeda emergente, pode até contaminar de certa forma as outras, vendas, mas o real até se comportou bem, já falamos na semana passada sobre esse ciclo de alta da Selic que tende a dar uma estabilizada no real, ele parar de sangrar um pouco, ele foi a pior moeda do ano passado, assim, entre os pares emergentes, esse ano também estava sofrendo bem, então, tende a dar uma seguradinha, mas ainda não é motivo para a gente vender dólar e comprar real dentro da estratégia, a gente vê aqui que no semanal permanece acima da média de 20, hoje o dólar apesar de ter se comportado bem, subiu, foi uma subida, no final do dia ele não conseguiu se sustentar, mas subiu, que é aquele que é não, 0,2 aí, bem próximo do estável, é um nível importante, olha só, ele tocou aqui algumas vezes, nesse nível dos 5,50, um nível até psicológico importante, vou até colocar uma linha horizontal aqui, porque 5,50 é um preço muito redondo, muito importante aí, meio que divisor de águas aí do mercado, assim como 5,35 aqui embaixo, se a gente põe aqui, a gente põe no grafo de linha, a gente vê como que o preço respeita esse nível, então, muito importante a gente ver que não é que passou para cima, ou passou para baixo, não, é como que o preço age aqui, depois que ele fosse afastar desse ponto, como que ele age, para qual lado que ele tem mais ímpeto, digamos assim, mas é indecisão também aqui, olha só, o preço abaixo da média de 20, isso indicaria força vendedora, de certa forma, mas ao mesmo tempo ele está vindo lá de cima, de onde a última vez que ele tocou na borda foi lá em cima, força compradora, no semanal, como eu mostrei, ele ainda está para cima da média de 20, no mensal, nem se fala, no mensal esticadão aqui, enfim, vamos deixar rolar o dólar real aí, só acompanhar e ver o que acontece, assim como a nossa taxa de juros aqui, de 10 anos, que a gente vai continuar acompanhando e ver o que acontece, tá? Bom, é isso, o VIX, só vendo aqui, hoje ele caiu 10%, uma queda significativa, esse índice aqui que indica a expectativa de volatilidade da bolsa americana, ainda é bem alto para padrões históricos, mas desde a explosão que ele deu lá em março de 20, fevereiro de 20, caiu, caiu significativamente, isso aí é positivo para o mercado, mostra menos estresse, digamos assim, certo? Bom, por hoje é isso, como sempre agradeço você por estar assistindo, você que é nosso fiel companheiro, te deixo um forte abraço e conto com você no próximo vídeo. Até lá.